Esse projeto, e o deputado Zé Nunes foi muito feliz em fundamentar, justificar esse nosso projeto, ele já passou pela CCJ, já tem o ok, portanto, da juridicidade, legalidade, constitucionalidade. E o deputado Edgar Preto, que nos lidera ao lado do Zé Nunes nessa luta, ele já disse várias vezes, se o governador entender que esse projeto deve ser assumido pelo executivo, não há nenhum problema de nossa parte, deputado Brito, e que assim eu seja. O que nos interessa é que o agricultor, a agricultura lá da ponta, receba mais investimentos em políticas públicas. E ontem até encontrei o deputado Elton Weber na saída do Palácio Piratini, eu aplaudo a iniciativa de incrementar recursos para a agricultura, inclusive eu sugeri para o deputado Elton Weber, se tudo dá certo, que esse valor seja para a Emater, que a Emater faz um serviço de excelência, de assistência técnica e extensão rural, ao lado de outras entidades cooperativas, sindicatos, associações, mas não podemos abrir mão de manter a nossa Emater. Então, que bom também ouvir a palavra do presidente da comissão aqui, apoiando e considerando ainda muito pouco o investimento, a destinação de recursos que está prevista na lei orçamentária. Então, de nossa parte, que essa audiência pública, ela fortaleça o clamor dos pequenos agricultores e agricultoras que, lamentavelmente, não têm sido estimulados à produção de alimentos. Nós estamos muito na pilha de só exportar, exportar, é importante também, mas a sustentabilidade, a soberania alimentar no Brasil e no Rio Grande do Sul é uma vergonha nós não termos o suficiente para alimentar o nosso povo e apenas exportarmos para outros países. Por isso, produzir feijão, milho, hortaliças, frutas, arroz, deve ser prioridade para a pauta governamental aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Então, todo o apoio a essa luta, estamos juntos, participamos do processo de elaboração, de apresentação. Parabenizo o nosso companheiro ex-deputado e hoje assessor da nossa bancada, o Altemir Tortelli, que está muito atuante nessas articulações todas. Então, vida longa, agricultura familiar e que o nosso pleito seja vitorioso, que é o pleito de todo o povo gaúcho. Obrigado, deputado Brito. Eu fiz questão de participar hoje aqui, recebi o convite pelo minutinho que me passou da assessoria dos nossos deputados aqui, que quero saudar também, para dizer do esforço conjunto que nós precisamos fazer das duas casas, eu diria, do parlamento aqui no Estado do Rio Grande do Sul e lá no Congresso Nacional. E, similarmente, como tem aqui, eu quero saudar o deputado Edgar Preto também, que está na linha de frente junto conosco, nesse debate desse crédito emergencial. A palavra é essa, é emergência. Nós estamos numa situação, o deputado Zé Nunes já expressou isso aqui, nós estamos vendo uma situação de emergência na agricultura. Porque o último plano safra, o que ele apresentou para nós, Douglas? Ele apresentou elevação de juros. Só que a elevação de juros é para nós captarmos um recurso para custeio, para um investimento. E, além da situação da elevação de juros, nós estamos vivendo hoje, na agricultura, uma situação trágica. Ninguém faz agricultura sem ter diesel. E olha, deputado Brito, o preço, eu até estava comentando com a sua excelência há pouco, o preço do combustível. Ninguém faz agricultura sem usar um transporte, olha o preço da gasolina. Ninguém faz agricultura sem energia, olha o preço da energia. Ninguém faz agricultura sem colocar um adubo, olha o preço do adubo. Ninguém faz agricultura sem comprar uma semente. Porque foi abandonado um processo histórico, inclusive, das sementes tradicionais, da cultura tradicional, hoje com tecnologias que fazem, inclusive, alterações fundamentais, que depende de uma empresa para comprar a semente e depende de uma empresa para comprar o insumo. E o insumo está caríssimo. Então, na verdade, nós fazermos um debate sobre a questão emergencial de crédito para o agricultor no momento em que tem outro desastre ambiental e, muitas vezes, realmente dificultoso em torno das sinistralidades que nós tivemos no campo, ou o excesso de chuvas, ou falta de chuvas e é preciso de seguros, nós precisamos emergencialmente ter um plano que perpasse, inclusive, esses apoios concretos com a assistência técnica necessária e a pesquisa dirigidos para este modelo que não seja só agroexportador, que agrega menos valor para o Brasil e alimenta menos a população brasileira. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui na Assembleia Legislativa é o trabalho que nós fizemos com a Lei Assis Carvalho, que debatemos também no Rio Grande do Sul e com as entidades de movimentos sociais para nós termos, em nível nacional, também um plano emergencial de crédito e custeio para a agricultura familiar, para a agricultura camponesa. Infelizmente, depois das aprovações que nós tivemos no Senado e na Câmara dos Deputados e nossa bancada do PT em nível nacional lutou fortemente para essa aprovação, nós tivemos um veto por parte do presidente Bolsonaro. Ele vetou, ele disse não a esse programa emergencial. E nós estamos lutando para derrubar esse veto. Então, a minha presença hoje aqui é para significar que estamos apoiando essa luta do crédito emergencial aqui no Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, pedindo esse reforço para essa mobilização da derrubada do veto sobre a Lei Assis Carvalho, que nós consideramos fundamental em nível federal, com o Estado ter políticas conjuntas para desenvolver o Rio Grande do Sul. E para encerrar, presidente, não quero me estender, mas agradecendo muito o acolhimento que, Vossa Excelência, os colegas deputados sempre fazem quando a gente retorna para cá. E precisamos, é mesmo, trabalhar conjuntamente. Dizer que nós precisamos forçar essa situação da política, dos custos, porque o preço dos alimentos, Juliano, e você que trabalha e não consegue, vai haver tantas pessoas passando fome hoje, tendo que comprar osso para ter o gostinho de carne, nós podemos ser, na agricultura, a solução desse problema. A agricultura é a solução. Pode produzir comida mais barata para que o consumidor tenha comida de qualidade e mais barata, mas precisa desse apoio. Se não tem esse apoio, não tem como oferecer, porque o agricultor precisa renda e não pode pagar tão caro lá na ponta. E eu dizer que, eu quero agradecer, inclusive, aos colegas deputados, porque aqui no Rio Grande do Sul, quando eu era deputado estadual, uma das marcas das tantas que a gente trabalhou, eu tive a honra também, Brito, de ser o presidente da comissão. Você, na época, Vossa Excelência, acompanhou a época, era titular da nossa comissão e eu era titular quando você era presidente na época. Nós aprovamos por unanimidade no Rio Grande do Sul um projeto do Plano Safra Estadual. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados do país que tem Plano Safra Estadual. E nós, com o Olívio Dutra, aliás, com o Tarso Gênero, desenvolvemos esse plano através da Secretaria de Direito Regional, Gervásio, com várias políticas de apoio em inúmeros setores no Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse Plano Safra Estadual não está sendo implementado com a força devida no atual governo, no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós queremos também manifestar essa cobrança para que esse projeto, que esta casa, por unanimidade, debatido, eu fui só autor, o resto foi aprovado por unanimidade, realmente possa ser implementado para que o Rio Grande do Sul possa implementar esse projeto, que é o Plano Safra Estadual, onde as entidades debatem, onde se alocam recursos, onde se alocam programas para desenvolver essa agricultura que emergencialmente precisa ser do socorro. Obrigado, estamos sempre à disposição.